Lê o King por o gosto É o Rangel Shelly News Tudo lindo É o Brevo Me diz que eu sou um bazar Vamos bazar, vamos bazar, vamos bazar Vamos bazar, vamos bazar É o que é tão Tio Let's get it Legal Olha o liga, peruta Aqui não vale requer Minha cintura está pesada Ela range ou a comandar Quita-me folha Quita-me folha Olha o liga, peruta Aqui não vale requer Minha cintura está pesada Ela range ou a comandar Quita-me folha Quita-me folha Quita-me folha, menino Quita-me folha, madafaca Não recuo, estou focado na faca Estou na malha a placa E esquece a zap na placa, porque a merda que eu tô de vista Com chapadas na cara, e nem sequer a cara é cara A massacra repensangra na sandália, tô seguro e sem a extra Se é de folha só arma pras crianças, e assim tu está pesado E a gangue sempre pronta pra entrar Porque esses putes confundiram, e a esses putes invadiram E esqueceram que a tropeja, arranjou no mapa até breve na pilha Estão todos eles na mira, seu birudado deixa o sangue na esquina Estão todos eles na mira, seu birudado deixa o sangue na esquina Estãoeh peruta deixa o sangue na esquina Eu perutado, bale-fo Olhe o neve a peruta, ago aqui não vale recuar Minha cintura esta pesada, agrangou a comandar Quercrema folha, quercrema folha mami, arce Quercrema folha , Mitrema folha mamiア Olhe o neve a peruta, aqui não vale recuar Minha cintura esta pesada, agrangou a comandar Quercrema folha, Aço Quercrema folha mami, arce Que treme folha Que treme folha Que treme folha Pode cair em chuva aqui como no mole Se é meu puto passa nem é no miole E se joga enter da ma atrás da role Que treme tejo e que não tem pilha Mesmo no domingo não dá mais na ilha Deixa a choretta mas leva a família Do gama a manada do gama a matilha Não foge a polícia eles são assim Repetou do chip e dá ma pdpn Baby fazem coro pra tirar o biquini Johnny Picadinho tá com todos os crimes Que treme folha tipo Guizaca Mãe cabulo na roda maca Bota com a estrambi Passa se a placa Trope migreira mas não tem maca Trope migreira Trope migreira Trope a polícia de todo tipo Trope a polícia Olhe um ligue a peruta Aqui não vale o recuo Minha cintura está pesada É o ganjão a comandar Que treme folha maneiro Que treme folha Que treme folha maneiro Olhe um ligue a peruta Aqui não vale o recuo Minha cintura está pesada É o ganjão a comandar Que treme folha Que treme folha maneiro Que treme folha Que treme folha maneiro Que treme folha maneiro Que treme folha maneiro Que treme folha maneiro Folha maneiro Shelly Mills, tudo limpo